Seguei Essa né Por que? Eu nunca vi não isso Segure ela Segure ela Uma hora que esteja ali de casa É porque tem que demorar E acredito eu Que pela tecnologia dela Como ela ta em movimento Ela não tem liga Ah deve ser Só o Elcio consegue fazer com o aparado O que? Por aqui Por aqui Por aqui Você não vai pro Ferne-Lima Colina Tu é onde? Nem na Nibama Nem na Nibama Nem na Nibama da Ferne-Lima Bora É Boa E aí galera, bom dia, bom dia Vim aqui na oficina da Omicomé ficar conversando Só arrasinhando e vamos embora Espera aí Deixa eu só confirmar Ela tá gravando, bora Eu esqueci de ligar a luz, velho Esqueci de ligar a luz É a luz Bora 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 Vamos ver qual é que é Só não pode, só não vale chuvar, hein E nem cair Olha o outro Tá entrando no céu E aí 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 Vamos lá. 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 Já fiz tudo aquilo ali com a bike. A sexta merda. Vamos lá. 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 Vamos lá.